O povo do ouro, a avaliação é grátis, povo do ouro! A avaliação é grátis, povo do ouro! Só falta depois. Vai ter passageiro. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E foi um projeto muito desafiador Nós passamos dias e dias em cima dos arranjos No princípio o projeto foi muito estressante A gente quase que achou que não era viável Mas com muito sacrifício de estudo A gente conseguiu formatar os arranjos E começar a fazer os ensaios logo em agosto Então, esse DVD foi filmado dia 25 de setembro de 2018 E graças a ele, graças ao Acústico Usando o lançamento do DVD Acústico Rock Aliás, lançamento de CD autoral Não é um CD, é um EP São seis canções só É um EPzinho E são seis canções bem legais Que muitas pessoas vão se identificar com elas E a gente está tentando colocar letras modernas Com uma pegada 80 ou 90 Então, ficou uma mistura bem interessante E o DVD, que é a nossa menina dos olhos O Acústico Rock Ele foi todo filmado com a tecnologia de última geração Com o processo todo digital Tanto de masterização, quanto de mixagem Edição de imagens também Então, assim, foi sensacional E o DVD ficou muito bonito Ficou muito bonito E foram nove meses, né? Para poder chegar ao ponto que chegou E hoje é uma noite festa Uma noite de lançamento Uma noite de autógrafos Uma noite onde o teatro vai estar lotado E a gente está aqui Pilhado para tentar fazer o melhor O melhor show possível, né? E essa formação de três cordas clássicas Com a banda desplugada, né? Toda acústica, em formato acústico É algo que está agradando no Brasil inteiro, praticamente A gente está com um índice de visualização No Facebook muito grande E nos dá o rumo, né? O norte de que a gente está no caminho certo O norte de que a gente está no caminho certo 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 E as autorais lançando também hoje, né? A gente está no caminho certo Um abraço aí ao Rony Cesar, que nos acompanha, que nos descobriu, parceiraço aí, nosso apoiador, fez um material lindo da banda, uma revista maravilhosa e uma divulgação muito legal. Então a gente está muito satisfeito com a parceria que a gente tem feito da Greenline com a Rony Produções. Rony Cesar Amém. 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 E a linda por trás de toda essa estrutura, a parte técnica, o Border報 dá mais ou menos 125 itens que a gente traz da nossa estrutura, do nosso estúdio próprio, pra dentro do palco pra poder trazer o melhor show possível, dentro de uma estrutura melhor possível para as pessoas ouvirem, terem a sonoridade idêntica. O que a gente quer é que ao vivo ele tenha a mesma sensação de estar assistindo DVD na casa dele Então ele aqui sentado no teatro assistindo o show Vai ter que ser a mesma coisa dele estar sentado na sala assistindo o show na TV dele Então por isso que a gente traz toda a nossa estrutura para cá Para poder fazer o melhor show dentro da melhor realidade possível Como fica minha família? Como ficam meus filhos? Como ficam meus homens? Está tudo sem os trilhos Está tudo sem os trilhos Notebook ligado, tô em mesa a chegar Eu vou enlouquecer de tanto celular Minha cabeça estourando Coração disparado Minha saúde afetada Com minhas mãos algemadas Eu perco a noção Minha alma padece A vida passa E meu corpo envelhece As contas não param O sacrifício é hilário Eu dei minha vida em troca desse salário Como fica minha família Como ficam meus filhos? Como ficam meus hobbies? Está tudo sem os trilhos Como fica minha família? Como ficam meus filhos? Como ficam meus hobbies? Está tudo sem os trilhos 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 Legenda Adriana Zanotto